Quem diria que os fascistas iriam querer o povo livre e os democráticos, os bonitinhos, iriam decretar toque de recolher sobre esse assunto? Vem comigo! Bom pessoal, foi notícia aí na semana aí, essa semana aí que passou, hoje é domingo, 18 de outubro, aqui em Coimbra, né, tô dando minha corridinha aqui, parei pra dar uma andada e filmar aqui pra vocês enquanto eu ando. É, a França decretou o estado de recolher, né, decretou o toque de recolher em algumas regiões lá pra conter o coronavírus, pra conter aí o presente do panda, né. E muita gente criticava, né, o Trump, Bolsonaro, essas duas personalidades estão nas páginas dos principais jornais do mundo, como sendo fascistas, antidemocráticos e enfim, uma ameaça à democracia. E o presidente Macron, né, decretou o estado, tirou a liberdade, a liberdade individual de vários cidadãos, né, em determinadas regiões lá da França, né, decretou o toque de recolher. É uma situação que divide a opinião pública, uns dizem que é necessário, outros dizem que é uma ameaça à democracia, né, na Bélgica parece que foi decretado também. E aqui em Portugal, até me causou surpresa, né, tá sendo ventilado também o toque de recolher sem ar, devido ao aumento exponencial dos casos de Covid, que já era pra início. O pessoal se misturou e agora os casos aumentaram exponencialmente, né, então medidas drásticas, medidas de, 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 como é que vamos dizer assim, pra mim, são medidas ditatoriais, né, minha opinião, eu posso expressar minha opinião, medidas ditatoriais, medidas de, de exceção para conter o aumento da, da, dos casos de Covid, né, de que tal, o toque de recolher da população. É, e, né, não precisa ser muito inteligente, né, muito inteligente, nós temos grandes exemplos, é, no, no mundo, grandes exemplos no mundo de contenção, de exemplos positivos, exemplos negativos, exemplos, enfim, que ninguém questiona. Um dos exemplos é a Suécia, que não fez absolutamente nada, não fechou nada, e os casos lá estão diminuindo, as mortes estão diminuindo, não fechou nada, deixou, nem máscara, só, 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 só limitou a, o, a reuniões em 50 pessoas, só isso, e, não limitou nada, tudo funcionando normalmente, nos casos lá estão diminuindo, né, e ninguém questiona, ninguém, pô, será que deu certo? Vamos ver os números suecos, e vamos, vamos ver se, se essa situação deu certo, ou não, vamos questionar, vamos estudar, vamos estudar os números, né, E, uma coisa também que eu vi que ninguém questiona, são os números chineses, é impossível um país com um bilhão de pessoas ter menos de 100 mil casos, e menos de 10 mil mortos, né, é impossível um país com mais de um bilhão de pessoas ter isso, né, então ninguém questiona, eu vejo ninguém questionar, até, um, um comentarista aí, estrangeiro, falou que Portugal era um assassino, que Portugal, que, bom, que o Brasil estava matando as pessoas, que ia ter mais de um milhão de mortes lá, e, esse mesmo, a pessoa não questiona o chinês, né, é o, é o famoso, é, comentarista da, de situação, né, não é o comentarista verdadeiro, né, quem vê meus vídeos aí atrás sabe de quem eu estou falando, ninguém questiona números, ninguém questiona atitudes de governos, aí a necessidade ou não é cientificamente comprovada de, de, do distanciamento social ou não, né, eu questiono isso bastante, eu, a minha liberdade é fundamental, é fundamental, é, tem que ser comprovado cientificamente, não através de política, né, porque, é, toca de recolher a política, não é, não é cientificamente comprovado, porque os cientistas estão falando que não adianta nada, confinamento e tudo, até a Organização Mundial da Saúde já falou isso, né, né, que no início falava que é, que tinha que fazer lockdown e hoje, não, não falei isso, o pessoal não entendeu, então, e agora sendo decretado lockdown na França e outros países querendo copiar, ah, essa mesma atitude, acho extremamente, é, é, atitude radical, e que não vai conter o coronavírus, se tivesse, se contesse, se a Argentina estaria livre do coronavírus, tá, que a Argentina tá mais de seis meses, é, em lockdown, é, a Argentina quebrou, é, o governo, é, argentino, quebrou a Argentina com lockdown, e o vírus lá tá se espalhando, como nunca, tá se espalhando como nunca, né, é, acho que em seis, sete meses já, já se sabe como fazer o tratamento da doença, já se sabe, então até que o número de mortes tá diminuindo, né, porque agora o pessoal já tem um protocolo de como tratar a doença, né, e alguns números são questionáveis, ninguém mais, até o ano passado morria-se muito de gripe, hoje todo mundo morre de coronavírus, ninguém mais morre de gripe, o número de gripados diminuiu e o número de coronavírus aumentou, né, esse vídeo deve ser bloqueado pelo YouTube, mas eu não tô preocupado com isso, como vocês sabem, sou independente, falo o que eu penso, né, e não faço YouTube pra ganhar dinheiro, então, não faço vídeo pra ganhar dinheiro, pra ser politicamente correto. Então, são números que você começa a se questionar, atitudes que você começa a se questionar, e isso não pode ser espalhado para todo mundo, né, as pessoas têm que se levantar contra essas atitudes políticas, né, de exerciamento da liberdade do cidadão. E quem diria, né, quem diria que os fascistas querem o povo livre, né, os fascistas, os antidemocráticos querem o povo livre, e os democráticos, né, os exemplos de democracia, de comportamento, de liberalismo, né, como Macron fosse decretar um estado de exceção, o recolhimento obrigatório, cerceando a liberdade do cidadão. Né, isso é uma situação que realmente, é, preocupa, preocupa, né, preocupa todo mundo, e que, é, talvez, é, devêssemos, né, questionar os líderes mundiais quanto a esse assunto. Só um brainstorm, pessoal, durante essa caminhadinha aqui, tem um pouco que eu não posto vídeo, estou postando esse vídeo aí, para a gente comentar o que você acha do lockdown, o que você acha do recolhimento obrigatório aí, a partir de nove da noite. Escreve aí nos comentários, vamos ver o que a população acha sobre essa crise pandêmica, e o recolhimento obrigatório, que a França já decretou, a Bélgica também já decretou, Portugal está estudando, e outros países aí também estão estudando. Bom domingo para vocês, dê um salário, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho, tem muito mais vídeos para mostrar para vocês. Tchau, tchau.